No dia da votação, o eleitor deve respeitar as normas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não respeitar as regras pode fazer com que o eleitor pague multa e responda processo por crime eleitoral. No dia da eleição, não é possível qualquer modalidade de propaganda eleitoral. Não é possível distribuir material gráfico, não é possível realizar passeatas, carreatas, a utilização de alto-falantes e carros de som. No dia, inclusive, constitui crime eleitoral. A única forma do eleitor se manifestar e externar a sua vontade é de uma forma silenciosa. Todo cidadão que presenciar algum ilícito eleitoral, ela pode se dirigir a um cartório eleitoral ou ela pode entrar no site da Justiça Eleitoral e fazer uma denúncia. Tem uma aba que se chama Denúncias Eleitorais e também a Justiça Eleitoral disponibiliza um aplicativo que se chama o aplicativo Pardal, que o cidadão pode fotografar e enviar para a Justiça Eleitoral. E estamos no dia com uma série de Polícia Federal, uma série de órgãos de segurança prontos para reprimir qualquer tipo de ilícito que estiver ocorrendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho